Olá, eu sou o Gavroche e venho apresentar para vocês a Lumix FS20. Eu aproveitei as minhas férias para testar essa câmera aqui. E mais uma vez, essa linha Panasonic que traz as lentes Leica como principal atrativo não decepcionou. Na verdade, em alguns momentos eu até senti falta de algo como a possibilidade de um ajuste manual para uma longa exposição, mas de uma maneira geral, o modo inteligente da Lumix atendeu bem a proposta de ser uma câmera fácil de operar e com bom resultado. A FS20 tem 10 megapixels de resolução máxima, sendo que esse número pode variar, dependendo do formato escolhido para fotografar. 3x2, 4x3 ou 16x9. A lente tem zoom ótico de 4x, mas isso também pode ser alterado caso você reduza a resolução da foto. Em 3 megapixels, por exemplo, o zoom chega até 7.1x de aumento. Com a abertura máxima de 3.3, a FS20 não é a mais luminosa da sua categoria, mas compensa isso com uma ótima grande angular de 30mm, que funciona muito bem em conjunto com o estabilizador de imagem. Infelizmente, uma coisa que eu notei ao pedir para que outras pessoas fotografassem, era que às vezes a câmera identificava corretamente, por exemplo, o modo de retrato noturno. Mas como essa exposição era um pouco mais longa, as pessoas acabavam mexendo, mesmo com o estabilizador de imagens, antes de que a foto tivesse terminada. E isso dava um resultado um pouco borrado. A sua operação é mais do que fácil, é só deixar no modo automático inteligente, ou então selecionar os modos de cena manualmente. A gravação de vídeos é VGA, com 30 quadros por segundo, e seu tempo é limitado a até 2GB de memória, só que não dá para acionar o zoom durante a filmagem. Sobre o seu visual, corpo compacto, com design clássico, bem no estilo Laika mesmo, flash embutido, lente retrátil com proteção, porta lateral para saída de áudio e vídeo, e entrada de alimentação, que é opcional. Por acaso, durante a viagem, faltou luz na cidade por quase 2 dias, o que me fez desejar uma câmera com alimentação de pilhas mesmo. Mas a bateria até que aguentou bem para tirar cerca de umas 300 fotos com a sua carga final. A ETS 20 aceita cartões SD e SD-HC. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui do nosso site. A ETS 20